Sejam todos bem-vindos ao canal Rosinaca Artesanato. E hoje vou trazer para vocês uma arte de fazer uma lanterna super fácil de fazer. Dá para vocês usar como lanterna, como cachepô para suas suculentas ou plantas e para o que sua imaginação desejar. Mas antes disso, gente, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber novas notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Isso me ajuda e muito para o crescimento do canal. Assim, ó, eu posso vir e trazer várias ideias super legais, fáceis, econômicas e que vai ficar show aí na sua casa. E até mesmo para você ter uma renda extra aí para você vender. Olha que ideia genial! Então, bora lá para o vídeo, gente... Para começar nossa arte, nós vamos precisar de quatro porta-retrato. Isso mesmo, gente, ó, eu já tirei aqui, né, a parte do porta-retrato, mas pode perceber que é um porta-retrato, ó, tinha a partinha aqui. Nós vamos precisar de quatro partes iguais. Um porta-retrato aí que você estiver bem baratinho, que vocês não usam mais. Ela é 20 por 15, mas aí é o tamanho que vocês tiverem na sua casa. Nós vamos precisar de tela de galinheiro. Isso mesmo, gente, tela de galinheiro, ó. Nós vamos cortar um tamanho que vai encaixar aqui dentro do seu porta-retrato, naquela partinha do seu porta-retrato. Cortou na medida correta aqui do seu porta-retrato, vocês vão vir, gente... O que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos encaixar ela aqui, você vai vir com um grampeador e vai pregar. Olha, gente, tá vendo? Nós vamos fazer isso por toda a nossa volta aqui, ó. Mas se vocês quiserem, pra fazer um acabamento melhor aqui, vocês peguem uma madeirinha... Porque os porta-retratos geralmente vêm com essa partinha aqui, né? Essa diferença. Aí vocês cortam a madeirinha e vem por cima, pregando aqui, ou também, né? Vem com o seu grampeador, ou bater um preguinho, ou passar cola, tá, gente? Vocês passam cola e faz o acabamento bem bonitinho aqui, que não vai ficar aparecendo a tela, mesmo que pelo lado do avesso aí, né? Pro lado de dentro aqui da nossa arte. Então, é uma dica que eu dou. Deixa eu já pegar a minha madeirinha que tá pronta, ó. Tá vendo? Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, foi posta a madeirinha. Então, ficou bem acabadinho. Então, aí é do gosto de vocês. Se vocês quiserem deixar assim também, bem rústico, né? Só com a tela, também não tem problema nenhum. Ou pôr a madeirinha, a escolha de vocês. Nós vamos precisar de quatro partes iguais, tá, gente? Ó, são quatro, com a mesma medida e as telinhas de galinheiro. Agora, nós vamos pegar cola branca. Já coloquei aqui um pouquinho. Deixa meu pincel cair aqui, ó. Não faz mal. Já coloquei aqui, meu pincelzinho, e vou passar na lateral. Então, vamos lá. Olha como que ficou colado. As quatro partes vão reforçar agora. Eu passei a cola branca, mas eu vou reforçar, gente, com preguinhos nas laterais. Eu vou pregar com a minha máquina, mas aí é que vocês tiverem aí, tá? Um preguinho com um martelinho faz efeito. Finalizamos, né, com uns preguinhos pra ficar mais reforçado. Agora, nós vamos pegar uma outra madeirinha. Eu cortei uma madeirinha pra fazer o fundo. Então, ela tem 17 por 15, que é o tamanho da minha abertura aqui, mas aí é o tamanho de vocês. Bom, fizemos o nosso fundo. Com a nossa caixa aqui finalizada, eu vou pegar as laterais. Você percebe que essa aqui ficou a parte mais larga e essa mais estreita. Então, eu vou pegar a parte mais estreita. Eu vou medir bem no centro aqui, ó. Vou fazer um furo. Então, eu vou pegar com a frateira aqui, né, ou... Então, finalizado o nosso furo, né, dos dois lados aqui. Vamos reservar agora a nossa caixinha. Eu tenho essa corda, ó, é um sisal, só que ele é durinho, gente. Aí, eu consigo deixar ele do jeito que eu quero. Rose, como faz isso? Esse meu, eu já comprei pronto. Mas vocês, pra ficar durinho, o que que vocês fazem? Vocês pegam o sisal, gente, e vai enfiando arame, tá? Ó, tá vendo? É arame. Então, vocês vão passando o arame por dentro e ele vai dando forma aí no seu sisal pra ele ficar durinho. E aí, você pode manejar ele do jeito que você desejar. Então, eu cortei um pedaço aqui, ó, que eu quero pra fazer a minha alça ali da nossa lanterna bem rústica. Eu cortei. O que que eu fiz aqui na ponta, gente? Tá vendo, ó? Eu passei arame. Arame bem fininho, ó. Bem fininho mesmo. E eu vou vir agora aqui na essa outra parte e vou passar também. Porque conforme você corta, ela fica... A não ser que você venha aqui e cole. Antes, eu vou passar o arame. Porque eu quero bem rústico mesmo a nossa lanterna. Então, eu vou passar o arame. Finalizado. Olha como que ficou as duas pontas, bem rústico com o arame. Nós vamos voltar aqui na nossa caixinha, no nosso cachepô, na nossa lanterna. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar naqueles furinhos que a gente tinha feito. Finalizamos. Olha aqui, ó. Coloquei. Olha como que ficou bem rústico. Olha como que ficou. Olha como que ficou a nossa lanterna. A gente vem aqui, ó. Pra ficar mais rústico ainda. Um pote com pedras, luzinhas. Olha que lindo que fica, gente. Super original, bem diferente aí do que todo mundo faz. Olha isso. Bem rústico mesmo. Pra quem gosta desse tipo de decoração. Olha essa ideia também, gente, usando uma vela. Olha que show que fica. Essa velhinha tem o design de uma suculenta. Solta um cheirinho bem agradável. Olha que decoração bem rústica, bem diferente, bem legal aí pra você fazer. Pra sair dos padrões aí do convencional. Não ficou legal, gente? Mas se vocês desejarem também, pode colocar um vaso aqui dentro de suculenta. Uma orquídea aqui dentro também. Ou flores artificiais. Aí é do gosto de cada um. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa arte. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber novas notificações. Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Que aí vocês vão me ajudar e muito pro crescimento do canal. E eu posso vir e trazer mais artes super legais aqui pra vocês fazerem. Então, te espero na próxima quinta-feira. Fica com Deus e bye bye!